Olá pessoal Chagas aqui falando mais uma vez seja bem-vindo ao novo vídeo aqui no canal e a partir de hoje iremos dar início ao mini curso do plugin Contact Form 7 iremos trabalhar todas as suas funções para que possamos utilizar da melhor maneira possível em nossos projetos do WordPress contato conforme certas como você já sabe o clube mais usado é o clube mais famoso aí para a fórmula de contato do seu blog é para você receber o contato das pessoas que chegam em seu blog e a partir de hoje iremos dar início é esse mini curso abordando tudo sobre o clube em contato conforme certo se você não é inscrito se inscreva no canal aí a ativar o sininho para receber novos vídeos nesse mini curso que estarei disponibilizando todos os dias vou disponibilizar um vídeo sobre o contact form 7 até que possamos ver todas as funções e a partir de agora vamos instalar nosso plugin vamos aqui clicar em plugins e adicionar novo estou no ordem pré já contact form 7 vamos instalar ativar ao ativar aqui na janelinha esquerda aqui do lado esquerdo aparece o nome contato que é o nosso clube em contato form 7 clicamos em cima automaticamente ele gera depois instalado um formulário aqui possamos utilizar em nossa página formular palhão do contact form 7 podemos copiar aqui chute como vou criar uma página um pouco lento mas vamos adicionar nova página chamar essa página de contato pegamos nosso chute como daqui copiamos e colar em nossa página publicar eu tô usando o tema é que pra mim na minha opinião melhor tema aqui do brasil design belíssimo design veremos agora como ficou nossa página essa aqui é a nossa página formulário formulário gerado formulário padrão do contact form 7 que ele nos dá aqui o campo de nome e mail assunto mensagem e o botão de enviar vamos adicionar 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 como vocês estão vendo aqui esse é esse formulário via gerado automaticamente e possui esses campos aqui adicionar se você não gostar do nome podemos modificar esse nome aqui esse nome esse assunto e os outros campos então pessoal por hoje foi isso na próxima aula iremos trabalhar aqui com a parte de configuração e eu vou trazer vídeo por vídeo identificando todas essas partes aqui para que podemos utilizar da melhor forma possível e novos plugins que entrega com o contact form 7 para que ele se torne melhor ainda para que possamos utilizar em nosso projeto então pessoal te vejo lá na próxima tchau 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 tchau